A gente precisa se concentrar. Força! Força! Eu sinto vibrações. Será que ele tá vindo? Eu sinto. Eu sinto que ele já está aqui entre nós. Ai, meu Deus. Manifeste-se. Dê o sinal. Sua mulher e seu filho estão aqui. É ele? Você? É você mesma? Seu. E o canalha? Canalha! Quem mandou você cancelar teu seguro de vida assim? Sem mais nem menos? Egoísta? Não, porque ficava nem neném, nem neném. Pensava que era um super-homem. Até a casa eu tive que vender. A tua aliança eu penhorei. Você não pensou em mim, nem no teu filho. Nem no teu cachorro. O Executivos está lançando Executivos Plus. O único seguro de vida que vale a vida toda. Você paga por 15 anos e pronto. Ele vale pra sempre. Estúpido. E aí Aima